Também que pegou muita first kill. E agora vamos para o round pistol na tela. Realmente a K-Sensei de AWP fez um trabalho excelente de inícios de rounds. Conseguindo first kills importantíssimas em rounds necessários principalmente. E a gente já viu o Fúria reverter rounds importantíssimo. Como aquele lá do fundo que elas estavam somente de pistols. E conseguiram encaixar o round totalmente de volta a seu favor. E conseguir pontuar. Mas a gente vem agora para esse confronto Fúria versus a Horus. Round pistol está na tela e o confronto já acontecendo rapidamente. A Gabs consegue a primeira eliminação além de trás de volta. Mas a Isa consegue fazer a 3 de eliminação. Ficando com a vantagem numérica já para a equipe da Fúria. Trocação acontecendo. O Kisa já encontra com a jogadora pela varanda. Finaliza a K-Sensei. 3x3 agora. Mas o domínio do bomb site da A já está garantido. A C4 está no chão ali por parte da Gab. E vem para o retake agora a equipe da Horus. E está vindo pelo fundo. A Gabi está muito bem posicionada. Finaliza as duas últimas jogadoras ali. Sobra somente a Sol que está pela base CT tentando avançar ali. Ou a sua USP não tem defuse kit nas mãos. E vai ter que acelerar o passo. Mas as jogadoras estão quentes. Já vem a Gabi fazendo a flashbang. Tenta avançar. Vai encaixando ali os disparos. Já tem informação da jogadora. Garante a última eliminação a Isa. E o ponto fica para a Fúria. 1x0. É pistol equilibrado aí. A Horus tenta fazer duas jogadoras avançando no meio. E acabam sendo surpreendidas pela Fúria passando o varanda. Mas o que salvou o round foi o posicionamento da Gabi na porta do fundo ali. Sujinha a Gabi. A gente fala na brincadeira. Estava ali marotada. Pega as duas jogadoras de costas. Consegue trazer esse roundzão. Esse primeiro pistol. Mas a Horus vem forçada. Vicky. Optou por forçar. Tem scout MP9. D7 Eagle. E forçou exatamente tudo. Tudo. Tem defuse kit também nas mãos da Lady. Enquanto a equipe da Fúria vai acelerando o passo lá pela região do fundo. A equipe da Horus que aposta pela varanda. Aposta pela B. E uma jogadora no meio. Não tem ninguém no bom site na A. Você vai preparando seus utilitários. Aí a Fúria para fazer essa passagem. Já está muito avançado. Esse fundo está dominado por parte da Fúria. Que vem tranquilamente. Só preparando seus utilitários. Enquanto a Horus avançando já pelas costas. Tem a Tina vindo por ali. Mas a Gabi está esperta. Sempre marcando essa região das costas. E consegue já a primeira eliminação para cima da jogadora. Domínio do bom site da A. Tem dificuldades garantindo o plant da C4 já para a Fúria. E o retake por parte da Horus. E junta todo mundo ali pela varanda. Três jogadoras com alguns utilitários ainda. Vem a flashbang ali por parte da Kiza. Começa a tentar esse avanço. Retake acontecendo. Mas a Gabi já encaixa o spray. Pega a primeira eliminação. Busca a segunda. A Sol garante uma eliminação. A Flux encontra com a Gabi também. Mas a Gabi ainda está pelo bombe. Consegue mais uma eliminação. Então a Gabi chega para finalizar a Sol. E o ponto fica nas mãos da Fúria. 2 a 0. 2 a 0. Roundzinho perigoso. A Horus nesse finalzinho. A Flux consegue as eliminações de Scout. Mas acaba que a Fúria consegue fazer o plant de C4. A gente teve mais uma vez a Gabi fazendo costas ali. Então a round aí basicamente tranquilo. Apesar de ter perdido alguns armamentos. E agora a Horus vai para o Pistol Seco. A gente tem uma Eagle por ali. Uma Flash. E uma Five Side na Tina. Que ela gosta. E a Fúria vai acelerando para o Bombsite da B. Um pouco mais rápido dessa vez. E não tem ninguém. Apostou muito bem no Bombsite. Não encontra com ninguém. Tenta ali os disparos. A Sol no meio da passagem da porta. Mas já está totalmente dominado. 5 jogadores para cada lado. E a C4 já no chão. O Molotov já deixa um dano para cima da Tina. Que fica com 80 de vida. Todas as jogadoras da Horus estão vindo pela porta ali. Pelo buraco também. Mas começa a acelerar o passo agora. A trocação acontece. A Flux consegue uma eliminação. A Gabi encaixa. O spray garante 3 eliminações. Gabi Z. A Karra sensei finaliza as últimas duas jogadoras. E o ponto fica para a Fúria. 3x0. 3x0. A gente vai para o primeiro armado pela Horus. Round tranquilinho. Praticamente um eco seco da Horus. Não teve muito o que fazer. Tentou trabalhar nas flashes do retake. E Fúria tem a leitura muito boa ali. Para passar para o Gonçalves da B. Só que agora a gente vai para o armado. E a WP já na Flux do lado CT. A gente está vendo as jogadoras puxarem a WP bem rápido. Logo de início. Primeiro armado já tem a WP aparecendo por aqui. E é bem interessante. Eu gosto bastante de ver as WPs tentando já surpreenderem logo de começo. Perguntaram ali no chat se é melhor de 3. Não. Ainda estamos na MD1. Final da Winner. Amanhã que começa a fase de MD3. Lá pela tabela da Lower. E avanço pelo meio. Já vem acontecendo. A Kiza consegue a primeira eliminação. Mas a Gabi já faz a 3 de kill. Enquanto a K-66 já vai avançando pelo escuro. Finaliza a Sol pelo Bomb B. Consegue fazer esse domínio do Bomb Site da Bela. E garantir o plant da C4. A Gabi estava fazendo aquele trabalho de Lunker. Trabalhando pelo meio. Foi encontrada já pela Tina. E o round fica num 3x3. 3x3. Mas muito complicado. Aí pela Horus. Estou vendo que elas vão tentar. Mas não sei se compensa. Muito difícil. Vamos para o site da B. Se bem que a gente tem a Tina ali pelo escuro. Talvez trabalhe junto. Vamos ver. É. Vão tentar sim. Vão acelerando. Tem a trocação. A Gabi consegue a primeira eliminação. A Lady traz a K-100. Mas é pega pela Gabi. Em sequência. Sobra somente a Tina. Que vem fazendo a trocação ali pelo carro. Deixa muito dano na jogadora. Consegue a eliminação. Mas é pega pela Gabi. E o ponto fica para a Fúria. 4x0. É. Acaba ficando um x1. A Fúria mais uma vez. Faz um round. Para B. Né. Elas fingem um split meio. Achei interessante que a Gabi. Deu um trade. Na região. Do meio. Mas ela volta no Alck. Né. Ela deixa as jogadoras que ficam do retake. Na base CT. Só aguardando a smoke acabar. Para não tomar ali uma kill. Enquanto a Fúria consegue. E com a maioria das jogadoras pelo escuro. Efitua o plant. E consegue trazer mais esse round. De 4x0. E a hora vem com o round Eagle. Round Eagle. Com alguns utilitários para trabalhar. E a Fúria está fazendo rounds rápidos. Vem acelerando novamente para o bomb site da B. Tem a Gabi. Já com a informação da Sol. E finaliza a jogadora. Tem smoke pela porta. Dominando totalmente esse bomb site da B. Já a equipe da Fúria. Vai direto para o plant da C4. Garantindo esse espaço. Mas já tem jogadoras chegando pelo buraco. E a Lady. Enquanto a equipe da Horus. Vem pelo escuro com duas jogadoras. E a Tina. Pela base. Pode surpreender. Mas a Isa consegue a eliminação. Puxa a mira para as costas. Garantindo. A finalização para cima da Tina. Sobra somente a Lady. Que está ali ainda pelo buraco. Vai tentar surpreender as jogadoras. Mas já está na vantagem total. A equipe da Fúria está chegando nos últimos segundos. Da C4. E a Lady tenta buscar uma eliminação. Ainda mais é pega. Mas ainda assim garante. Aqui o Insimara Kassensei. Quinto ponto para a Fúria. Começando muito bem. Cami. Começando muito bem. E muito rápido. Elas estão fazendo rounds muito rápidos. Apostando pelo bomb site da B. A Horus não tinha bomba. Não arriscaram por ali. Não tinha bomba para segurar. Ou para dar um tipo de retake. A Isa muito bem posicionada. Perto da base. Já fazendo essas kills. E a gente tem o primeiro pause pela Horus. Que é mais um armado. A grana está ruim ali. Então se perder. Vai quebrar mais uma vez. Tem que trabalhar muito bem esse round. Flossi com a WP. As jogadoras aí de M4. M4 a 1. E a Tina de Alve. Então é muito importante trazer esse round. Para não precisar entregar talvez mais dois. Mais dois rounds para a Fúria. Exato. A equonomia que é complicada do lado do CT. Consegue um armamento. Mas fica difícil. Elas tem que tentar pontuar. Conseguir o primeiro ponto. Já é o sexto round. Nesse início de Dust 2. Então tem que começar aí. Conseguir encaixar desse lado do CT. Porque senão a gente sabe que a economia pune muito esse lado. Exatamente. Então ainda conversando. A gente está vendo assim. Na minha opinião. A Fúria não está fazendo nada de muito diferente. Elas só estão jogando juntas e de forma rápida. A Orius tem que conversar para conseguir segurar esses tipos de rush. E pelo que a gente está vendo. A Fúria vai trabalhar mais para B de novo. A Isa pegou a WP. Então ela vai pelo respawn. Vai tentar fazer aquele pick. E acho que dependendo da kill dela. Elas vão avançar de forma rápida. E a gente está vendo agora a Fúria um pouco diferente do mapa passado. Do mapa passado. Duas alfas do TR. É. Duas alfas do TR. E uns rounds um pouco mais rápidos. E elas estavam fazendo um pouco mais tranquilas. Mas dessa vez está acelerando. Tentou o pick. Agora ali a Isa. Mas a Sol nem quis aparecer. A Isa está avançando agora. E consegue já encaixar o spray. Finaliza duas jogadoras. Tem mais uma por ali. Mas é pega pela K-Sensei. A Gabi vem marotando. Finaliza a Lady. A Sol traz a K-Sensei. Mas a Isa já faz aquela 3 de eliminação. Finalizando a Tina também. Sobra somente a Fluss. Que está lá ainda. Atrás. Está lá pelo meio. Base CT ali. Só cravando a mira nessa passagem. Tenta fazer os disparos. Mas vai complicando. Foi para o bomb. Garante o plant da C4. E complica a vida agora da Fluss. Que aposta pelo escuro. Ir pelo escuro ali com a sua WP. Tentar encontrar com a jogadora. Já tem informação. Finaliza a Isa. E fica nesse 1x1 contra a Gabi. Gabi que está ali pelo bomb. Já tenta fazer os disparos. Deixa a Fluss com somente 25 de vida. Pega a K-47. Agora vai para a trocação. Deixa o dano ali para cima da Gabi. Não tem muita bala. É pega pela Gabi. Que garante o sexto ponto para a Fúria. 6x0. 6x0. Não podia ter perdido esse round a horas. A Kissa demorou para morrer lá na B. Ela ainda mata duas jogadoras. Estando cega. Ainda consegue limição nessas duas. Só que se eu não me engano a Tina. Eu não vi a outra jogadora. Elas chegaram na porta assim. Fazer uma bang. Acabou que a Isa ficou cravada. E pegou as iluminações. O que acabou ficando muito fácil. Da Gabi e a Isa trazerem esse round de volta. E mais uma vez. A hora os quebra. Tem algumas HES. Smoke para trabalhar. Tem colete 1. E tem até kit na lei. Então elas vão tentar talvez. Efetuar o defuse de uma C4. De uma possível C4. E igualzinho é perigoso. A gente sabe que na mão dessas meninas. Pode ganhar round. Pode demais. Com certeza é muito perigoso. Ainda mais que são 4 Desert Eagles. Não é somente uma ali. Para tentar punir as jogadoras. São 4 com 3 HES. Que podem também ajudar nesses disparos. E a aposta da equipe da Horus. É com 4 jogadoras pelo bomb site da A. Enquanto a Fúria vem também nessa região do bomb site da A. Avançando já pelo fundo. E tem a C4 na frente ali. Nas mãos da Gabi. E olha aqui. Você já consegue fazer o strafe. Bala para cima da Gabi. Faz a trocação acontecer. A Gabi consegue uma eliminação. Mas é pega pela Tina em sequência. Vai sobrando ali a Gabi. Fazendo a trocação. K-Sensei finaliza também a Lady. E deixa somente a Sol ali pela base T. Ela tem a informação da C4. Está cravadíssima. K-Sensei consegue já finalizar a jogadora. E o ponto fica nas mãos da Fúria novamente. 7 a 0. É o que eu falei. Round perigoso. A Horus joga muito bem. Só acho que nesse finalzinho elas acabaram dando muito a cara. Só a Bratina e a Lady com essa quadropada. Sabendo que as jogadoras estão no fundo. E elas acabam dando a cara. Elas poderiam ter ido para trás. Segurando um pouco mais. Tinha bomba para trabalhar. Porque tinha muita jogadora morta lá com os utilitários no chão. Então a Horus acho que emocionou um pouquinho. Poderia ter feito esse final de round um pouquinho mais lento. Exatamente. Porque a gente viu um balaço por parte da Kiza no início. Ela fez um strafe bala ali. Maravilhoso. Mas aconteceu tudo muito rápido. Opa. E olha a Tina. Falando nela. Consegue encaixar o spray. Finaliza duas jogadoras. E deixa vantagem numérica para a equipe da Horus. Round um pouco diferente agora. Um pouco mais lento. A Gabs que está ali pelo fundo. Já consegue abrir a mira. Finalizar a Tina. Deixar a igualdade numérica. Enquanto a KCC vem pela varanda. Já encontra com a Floss também. E troca totalmente o rumo desse round. Vantagem numérica agora para a equipe da Fúria. Que garante a passagem do bombsite da A. O plancha da C4. Enquanto vem para o retake a equipe da Horus. Com duas jogadoras ali pela varanda. Tem o Tito Talos ainda para trabalhar. Mas veio a Molotov para punir essa passagem das jogadoras. Só deixando o tempo. Segurando o avanço. Já vem com o Stay. Fica sem seitar. Com a mira muito bem posicionada. Já finaliza a Kizas. Faz o repique. Tenta os disparos. Fica com somente 16 de vida. Mas a Gabi já consegue finalizar a Sol. Garantindo o oitavo ponto para a Fúria. Mais uma vez a gente tem a Tina pegando duas kills de começo de round. E mesmo assim a Horus não conseguiu recuperar. Eu não sei qual foi a cal por ali. Mas a Tina acaba ficando meada e troca de armamento com a Flosse. A Tina acaba ficando meada. Mas ela não tem o posicionamento. Ela acaba ficando exposta tanto para a varanda quanto para o fundo. Então a Fúria consegue sanduichar aí. Esplitando o ar. Varanda e fundo. E traz mais esse round. Então complicada a vida da Horus. Tem que fazer pontinho aí de CT. Para que chegue o TR. Consiga dar uma equilibrada aí no mapa. Está ficando complicado. Elas estão com pouco dinheiro. Pediram esse pause aí. Não. Foi a Fúria. Mais uma vez a gente achando que é a Horus. Mas foi a Fúria. Porque a Isa caiu. É isso? Isso. A Isa tinha caído. A Isa tinha desconectado ali. Mas já está de volta. De qualquer forma. É o que a gente fala. Deu tempo aí da Horus falar alguma coisa. Elas não vão comprar. Pelo jeito. Ou vão. Alguma coisinha. Uma meia compra. Deixar um 2K aí no banco. E está complicado para elas. Vicky. Complicado. Dust 2. Você tem que fazer um pouquinho mais de ponto aí. Um pouquinho. Tem que começar a pontuar. É. Tem que começar a pontuar. É um lado. Para ter uma chance do lado. É. É. Tem que tentar encaixar o máximo de ponto possível. A gente já sabe que esse início. A primeira metade já é da Fúria. Oito pontos já garantidos. Por mais que a Horus consiga pontuar. Chegar ali. Essa primeira metade já está garantida. Mas é necessário pontuar sim. Porque não adianta tentar garantir somente um lado. E é o lado de escolha delas. O lado CT. Então a gente quer pontuação. Para a gente ver um jogo aqui que demore bastante. Porque é o que a gente gosta. Exato. Jogo equilibrado. Que a gente consiga aí não saber quem vai ganhar. Porque esse jogo aqui vale vaguinha para a final galera. Final de domingo. Exato. Está valendo demais. Então já vamos para esse próximo round acontecendo. Tem bastante utilitários já sendo feito. A aposta da Fúria vem pelo fundo ali. Com cinco jogadoras. Está todo mundo por ali. Enquanto somente a Kiza. A Tina já foi eliminada nesse início de round. Enquanto a Kiza tenta fazer os disparos com a sua scout. Mas a Fúria ainda está jogando um round mais recuado. Só fez os seus utilitários. E vai ali ganhando espaço. Porém tem duas jogadoras já chegando pelas costas ali por parte da Horus. Mas a Gabi está esperta. A Gabi sempre está ali ligeira com as costas. Consegue a primeira eliminação. E ainda está desconfiando que tem mais jogadora vindo por ali. É encontrada pela Lady. Que consegue recuperar essa K47. Enquanto a equipe da Fúria ainda vem tranquilamente avançando ali pelo fundo. KC somente pelo bunker. Consegue já finalizar a Lady. Enquanto a Isa encontra com a Isa. Sobra sol pela varanda. Que é logo pega. E o ponto está garantido. 9 a 0 para a Fúria. 9 a 0. A Fúria acaba ficando um tempão lá no fundo parado. Você vê que elas pegam a eliminação só ficando parada. A Horus tenta avançar pelas costas. A gente tem a Gabi fazendo duas eliminações por lá. Então a Fúria começou mais do lado. Indo mais para o Bombsite B. E agora a gente já está vendo a Fúria trabalhar mais a região do fundo. A região varanda. E fazendo de forma lenta. Que está adiantando. A Horus está ficando perdida com a Kau. E saber onde ir. Fazer. Tentar encaixar algum round. E agora a Isa cai mais uma vez. A gente tem mais uma pausa pela Fúria. E a Horus vai vir com armado. A WP tem muitos utilitários pelas voadoras. M4 tem que começar a pontuar. A gente já está com 9 rounds para a Fúria. Muita coisa no mapa da Dust2. Exato. E a Isa que novamente desconectou. Deve estar ali realmente com algum problema de conexão. Mas logo teremos a partida de volta. E você que está aí no chat. Interage com a gente. Mande a sua torcida. Mande a sua energia positiva. Converse aí com a gente. Sextou, como disse a Rafa. E o chat está tão quietinho. Então mande as mensagens. Converse aí com a gente. Aliás, um beijo. Pai do Alck. Que está aí no chat. Que é da jogadora da Soberano. Que estava participando ali. E a gente vê amanhã. Aqui. Por aqui, hein. É isso. Um beijo para a Claudinha. Que está aí no chat. Mandando um. Ei, Vicky. Ei, Kami. Salve, Claudinha. Gente, manda aí no chat. Por mais que seja 9-0. A gente já viu aqui. Jogo virar, hein. A gente já viu. Eu lembro muito bem de uma anã. Que é até da Black Dragon. Se eu não me engano. Então, chances de virar aqui. Manda a torcida aí no chat. Para quem que é. Fúria. Ou a Óreos. Que são as Manitas. Ex-Zurus. Ex-9Z. Também. Então, a gente está aguardando a volta da Isa. Que provavelmente está com um probleminha de conexão. Uma pausa técnica. Mas já já a gente volta. Exato. Logo estaremos de volta aí com a partida. Mas, enquanto isso, vocês podem mandar a torcida de vocês. Tem torcida para a gente, hein, Kami. Tem, ó. Team Casters. Olha lá. É, tem uma galera que é a Fúria, né. A torcida da Fúria está aparecendo aí bem. É grande. A torcida aqui do time feminino da Fúria é grande, né. É um time com muitos títulos. Tem muita, muita torcida. Exato. E é uma equipe que está há bastante tempo juntas, né. Só teve a mudança mais recente que elas tiveram. Foi a Gabi. E até então... Foi a Gabi? Foi. Já deve fazer uns quatro meses, três meses. Talvez mais. Não, acho que não tanto. Uns três, né, Biki. Talvez, provavelmente. Não é tanto assim. Mas eu acho que é por aí. Mas é um time que, com constância, né. Estão há bastante tempo juntas. Então, também criou, né. Tão forte a torcida por aí. Então, a gente aguarda a Isa voltar aí para o servidor. Para a gente continuar esse mapa da Dust 2. Que, aliás, é o terceiro da noite por aqui. Terceiro da Dust 2, né. A gente já sabe tudo que cada time faz aqui, né. A gente já teve transmissão da própria Horus jogando Dust 2. A Fúria também, né. A Fúria que ganhou o mapa passado contra Black Dragons. Jogão. E agora, tá aqui, tranquilo. Tá sendo um jogo tranquilo para a Fúria, né. Você vê que a gente viu o setup até de duas Alpes, Biki. A Fúria, normalmente, não faz isso. É para a gente ver o quanto elas estão confiantes aqui nesse mapa desse lado do TR. Exato. Estão confiantes demais. Conseguiram nove pontos de início, assim. Nove a zero, né. Conseguem uma confiança, um gostinho de quero mais. E a Fúria é uma equipe que faz muito disso. Enquanto começa a pontuar, elas conseguem começar a gostar muito da partida e buscar ponta atrás de ponta. Até então, já buscaram nove por aqui. E a gente segue aí aguardando a Izzy aqui. Eu acho que tá difícil pra ela, coitada. Tá. Ela na Misty está online, né. Mas a gente não sabe o que pode estar acontecendo por lá. Ela pode estar com loss, né. Não dá pra saber exatamente. Então, vamos aguardando. A gente vê aqui pelas kills. Tá bem equilibrado até o time da Fúria, né. Mais uma vez, a Gabi em primeira e Topfrager. Ela e a Gabi, na verdade, estão praticamente iguais, né. Então, o time tá muito tranquilo. Tá encaixadinho. Vamos ver os utilitários. Olha aqui, Isa. Com dez inimigos já cegos, né. Ali a gente tem a Gabi, que é a suporte do time da Fúria. Então, as jogadoras estão bem equilibradas nesse começo de jogo. Por parte da Fúria desse lado do TR. Olha, a gente tava falando da Gabi, que foi a mudança mais recente da Fúria. E a Claudinha colocou esse semester do ano passado. A Gabi já não estava. Eu acho que tem mais de três meses. Creio que não tava. Eu acho que ela tava ainda no time E. Que era... Putz, não lembro agora. Do ano passado, gente. Eu acho que não tava, não. Olha, eu tô com a... Eu tô com aquela breve lembrança que talvez sim, talvez não. Então, não vou confirmar. Eu não sei se elas estavam comendo o TR. Mas eu acho que era Santininha, Regiane, Napper, Gabi. Eu acho que era esse time ainda. É. Não vou confirmar, mas... Dá bastante tempo já aí a Fúria com essa constância com as jogadoras. Sim, teve até campeonato presencial, né, Vic? Então, elas ganharam muitos online e também ganharam presencial que teve, né? Ganhou contra a MBR. Então, é um time que joga tão bem online quanto na LAN, né? Jogadoras muito experientes já, estão muito tempo juntas. Elas retomam o mapa, né? A gente já viu elas tomando alguns rounds e aí retoma, vira o jogo. Elas encaixam round a round, elas começam a encaixar, né? E agora a Isa voltou para o servidor. A Isa está online agora. Teremos um jogo provavelmente de volta. Para continuar, né? A gente vai para o décimo round agora. Está bem jogado o saldo. Está gostoso de assistir. As meninas estão conseguindo encaixar muito bem. E agora teremos o round armado, né? Por parte da Horus, que vende M4, Aug e AWP já nas mãos da Flossy. Exatamente. Vamos ver o que a Flossy pretende fazer com essa AWP. Acho que seria interessante fazer alguns picks, tentar alguma coisa na varanda. Só sei que ela precisa fazer mais rotação, talvez, né? Tentar uma primeira kill no meio. Ou talvez ir para uma B, deixar a região dar um pouco mais agressiva de assalto, né? Então, eu acho que muitos times, eles jogam em volta da AWP pegar essa first kill. E é necessário. Porque a gente viu a Tina pegando duas kills aí de começo de round. Mesmo assim, elas não conseguiram retomar o round. Tem que começar a jogar um pouquinho mais em conjunto. Trabalhar mais retake. Porque a Fúria já está 9-0. Está muito complicado para Horus. Mas vamos vendo que agora vai remover o pause. Olha, a Claudinha, ela quis confirmar a informação. E ela foi lá buscar a informação e disse que está há mais de seis meses na Fúria já. Então, é bastante tempo, né? Que a gente sabe que é muito importante para o meio do CS, para um time se manter constante. É, passou rápido. Passou tão rápido que a gente nem viu, né? É verdade. Pois é. Estava em dúvida se eram três meses ainda. É isso. Estamos de volta agora sim. Décimo round na tela para vocês. Tem armado por ambas as equipes. Bastante utilitário para serem trabalhados por aqui. E um round um pouco mais tranquilo. Ou não, né? A sensei já encontra com a Kisa. E você vê que a Horus não fez nada de diferente. Elas estão jogando no padrão. Eu acho que elas precisavam surpreender um pouquinho mais. E a Floss já está de olho nessa varanda. Exato. E a Isa já vem fazendo a passagem. Já vai encontrando com as jogadoras. Consegue encaixar o HS para cima da Floss, que não estava enxergando nada. Estava com a flashbang certeira para cima dela. China consegue uma eliminação pelo fundo. Tenta os disparos ali pelo bomb site da A. Mas a C4 já foi para o chão, conseguindo fazer esse domínio. E a equipe da Fúria fica na vantagem numérica de quatro contra três. A Horus não é um time que costuma guardar, viu? Acho que elas vão tentar. É muito difícil ver um round que elas guardam. Exato. Vão tentando avançar ali pela base TT, mas a Isa já está esperta. Finaliza a jogadora. Molotov punha ali a Lady. Enquanto a Isa encontra também com a Tina pontuando novamente a equipe da Fúria, Cami. 10 a 0. 10 a 0. E agora que balaça da Isa em cima da Floss no fundo, hein? Bela passagem por ali. Consegue uma balinha. Segue a jogadora. Trabalho de utilitários muito bem feito pela Fúria para fazer essa entrada varanda. E agora complica. A Horus quebra mais uma vez. Elas não conseguiram nem fazer um pontinho ainda, hein? Vamos ver. Ainda tem cinco roundzinhos aí por aí. Elas estão de Eagle e P250. Exato. Está difícil realmente. E a equipe da Fúria vem para um round rápido novamente ali pelo Bomb B. Começa a acelerar o passo. A trocação já acontece. A Isa finaliza aqui, Isa. Tem já ali mais uma trocação. Duas kills para a conta da Isa nesse round. E a Gabi vem finalizando a Floss e consegue o domínio. E olha a Tina. Que bala para cima da Gabi. Consegue finalizar a jogadora. Recupera ali uma K47. Já vai chegando pelo buraco. Enquanto tem a Lady vindo pelo escuro. Mas a K-Sensei está esperta. Ou não, né? Já saiu ali da mira. Mas já tem a Isa também cravada nessa região. Tina que está com a K47. Vem marcando as costas. Finaliza a Gabi. Vai tentar guardar esse armamento? Joga ali a K47 para sua companheira também conseguir guardar esse armamento. Vão guardar realmente. Estava num 3x2. O ponto está garantido para a Fúria. 11x0. Só round rápido que a Fúria está fazendo. Elas conseguem entrar tranquilamente na B, na região do fundo. Em dois rounds a Isa matou cinco jogadoras. Então, se no mapa passado era a Gabi, a gente está vendo a Isa jogando muito bem. Trazendo muitas kills. Acelerando, né? A Gabi estava muito para frente no confronto passado. E nesse aqui, a Isa também está desse jeito. Está indo para cima, indo na frente e conseguindo ganhar o seu espaço. Com grandes eliminações de começo de round para a jogadora. E 11x0 até então. Mas é round armado por parte da Horus novamente. E a Kaja consegue tirar... Taxar ali a sol que passou pela região da porta do meio. Exato. E a Gabi trabalhando ali pelo escuro. Chamando a atenção das jogadoras. Tem duas jogadoras por parte da Horus nesse bomb site da B. Mas a baia da Fúria está indo ali pelo fundo. Tem duas jogadoras avançadas pela varanda também por parte da Horus. Conseguindo fazer esse domínio. Tentando fazer aqueles piques de eliminações. A Gabi sempre faz aquele luckerzinho pelo escuro alto. Chamando bastante atenção. Já está rotacionando. Indo lá para o fundo. Juntando com a sua equipe. Onde já tem a Fúria se posicionando para fazer seus utilitários. Seus smokes para fazer essa passagem para o bomb site da A. E a K-Sensei já está pelo bunker. E não tem muito o que dizer. E a K-Sensei mal abriu a mira ali. Já encontra. Consegue finalizar a Fluss. Poste kill nas mãos da Fúria novamente. A K-Sensei. Mais uma eliminação para a conta. Conseguindo já finalizar a Tina também. Deixando um 5 contra 3. A trocação vem acontecendo. A passagem para o bomb site da A também já garantido. Muito dano no meio da smoke. A Raiza spray perfeito. Duas kills para a conta. E a K... Sobra aí agora somente a Kiza no mundo. Ela que está de algo ali pelo escuro baixo. Já vai guardar seu armamento. Complicando ainda mais para a equipe da Horus. E pontuando novamente a equipe da Fúria. 12 a 0. E vão caçar. Não vão tentar deixar ela guardar esse armamento não. Vão todo mundo ali buscar essa informação da Kiza. Mas ela ouviu a movimentação. Já vai saindo ali da posição. Para tentar guardar. Deixar safe aí. Essa algo ir para o próximo round. Você vê que a Horus está com muita dificuldade de pontuar. Porque mesmo um round armado. Elas não conseguiram matar uma jogadora da Fúria. Isso é muito complicado. Olha a grana das meninas. A Horus não está conseguindo nem dar dano econômico. Não consegue tirar uma kill. Nem atrapalhar essa parte. Então realmente está complicado. A gente vai ter mais um forçado. Vai forçar tudo. É. 13º round. Vamos forçar tudo. E está difícil. Está complicado. Não conseguir tirar uma kill. Num round armado. Eu acho que elas tinham que pausar e conversar. Tem que conversar. Troca posicionamento. Faz alguma coisa diferente. E olha Isa já marotada na smoke. Anotadíssima. Está ouvindo a movimentação. A Gabi já finaliza a fluxo e tenta ali os disparos. A Isa traz a Tina ao chão. E já está desconfiada da lane. Vai encontrando. Garante mais uma kill. 5 contra 2 agora. E a trocação acontecendo. A Isa consegue uma eliminação para cima da Gabi. Traz a Gabi também. Mas a Gabi já vem fazendo a trem de eliminação. E o ponto fica para a Fúria. 13 a 0. 13 a 0. E olha a Isa. Olha a Isa já está 21 barra 5. A Isa jogando muito. Aqui você vê que ela joga sozinha na região do fundo. Consegue duas eliminações num round armado. Para você ver como a Fúria está bem superior aqui desse lado terrorista dessa Dust 2. A gente vem agora para o 14º round. Complicando demais a vida da Horus Vision. Nesse momento vem fazendo a passagem. A Fúria pelo meio. Acelerando o passo. O Lossi consegue a primeira eliminação. Mas a Gabi já vem finalizando aqui. O garante e o domínio desse bom site da B. C4 já está no chão. Kisa que está muito bem posicionada ali pela base CT. Consegue já finalizar a Gabis. Vem acelerando o passo. Tem a vantagem numérica agora nas mãos. A equipe da Horus que vem para esse retake. Contra três jogadoras. E tem bomba para trabalhar. Bastante bomba. Mas olha a HE. Pune já a Kisa. Deixa ela com pouquíssima vida para esse confronto. Flussi também está com somente 22. Vem para a trocação. Agora a Acelerando o passo. O tempo da C4 vai acabando. A Gabi Cacho e o Spray finaliza já duas jogadoras. Tina e Lady não conseguem eliminações. Mas o tempo da C4 está chegando ao fim. Finaliza ali. A jogadora faz o clique da C4. Será que dá tempo? Não. Não teve tempo. O ponto fica para a Fúria. 14 a 0, Kami. 14 a 0. Foi um round mais esperto que a Horus chegou. De poder trazer esse round. Não consegue mesmo tendo um kit. Para você ver como elas acabam demorando um pouquinho ali no retake. E a Fúria está vindo muito forte. A gente está vendo as jogadoras fazerem entrada dos bombaizados de forma rápida. As jogadoras não estão conseguindo counterar isso. Não estão conseguindo segurar esse rush. E agora 14 a 0. Que complicou. Complicou demais. Agora a gente vem para esse último round. E a Gabi não quer saber de nada. Já vem acelerando o passo ali pelo fundo. Consegue a primeira eliminação em cima da Tina. Atrás da Fússia também. Mas é pega pela Lady em sequência. Enquanto as outras jogadoras da Fúria já estão avançando pelo bomba. Onde não tem ninguém. Consegue fazer o domínio. E sem dificuldades. E olha lá. Elas tentam bater na região do fundo. A Horus tenta bater por ali. Não consegue. Acaba eliminando uma jogadora. E a Fúria dá a volta no mapa. Elas estão realmente muito tranquilas. Realmente estão tranquilas. Conseguem surpreender. Ainda mais a equipe da Horus. Faz a passagem. Domina esse bombe B. Um 3x2 agora. E o tempo da C4 está acabando já. Já está chegando na metade ali. Para o final. Enquanto tem a trocação acontecendo. A Gabi consegue a eliminação. Mas a Gabi vai finalizando. A Lady garantindo o match point para a Fúria. Então a Fúria. Fazem uns 3 rounds. Que elas estão ajudando uma jogadora. Só a passar na região do fundo com algumas smokes. E a Horus fica presa com essa jogadora. Só com uma jogadora. Enquanto isso a Fúria dá a volta. E entra no outro bomb site. Então realmente. A Fúria está conseguindo imbananar a cabeça da Horus. Mas vou te falar que também a Fúria veio na mirinha. Elas estão jogando muito. Acertando muita bala. E complicando a vida da Horus. E agora é assim né. Agora ou nunca. Que não tem muito o que fazer. É o pistolzinho da esperança. É não tem mais chances de erros né. Para a equipe da Horus. Infelizmente está no match point. A Fúria tem que buscar esse pistol de todas as formas. Tem utilitários para trabalhar ali. Nas mãos da Kisa, da Sol e também da Lady. Enquanto a Fúria vem com 4 jogadores de colete. Somente a K-Sensei de suporte. Com duas flashbangs e o defuse kit. E a equipe da Horus que aposta também nessa região do fundo. Para o pistol round. Um round bem lento. E olha onde já está a Gabs também. A Gabs já consegue buscar muita informação. Tem 3 jogadoras pelo bomb site da A. Por parte da Fúria. Somente a Gabi ali no escuro alto. Escuro baixo né. Na escadinha. Olhando essa região. Mas também a Gabs avançadíssima pelas costas. Por parte aí da Fúria. Está escutando tudo né. Está escutando tudo o que vai acontecer por ali. E olha aí. Já pega a first kill ali para cima da Lady. Tem a trocação acontecendo. A Tina faz a 3 de kill. Mas é pega em sequência pela Gabi. Trocação acontecendo. Mais uma kill garantida por parte da Tina. Mas é pega já pela Gabs. Que está vindo pelas costas. Consegue a eliminação. É pega também a Kisa. K-Sensei ali pela base. Tem muito dano acontecendo. Só sozinha no mundo. É eliminada. E fica para a Fúria. 16x0 o Kami. E a Fúria se garante na grande final da série feminina. É merecido né. A gente teve o destaque aí da Isa dessa vez. 23x8. A Fúria jogou demais. Mas jogou por fora muito tranquila né. A Horus não conseguiu segurar os rounds rápidos. Não conseguiu...